Hoje em dia, cada vez mais, encontram-se novos meios de agredir o ser humano e de violentar aquilo que é mais sagrado, a dignidade humana. Eu trabalhava num bar de copeira quando eu conheci a Zuleika. Ela tinha 35 anos, ela morava na Suíça, uma mulher muito bonita, aparentava riqueza. Muito simpática. Eu até chamava ela de tia. Aí um dia ela me propôs, ela falou, você não quer ir comigo para a Suíça? E eu disse, como é lá? Ela disse, é um país maravilhoso. Lá você vai conquistar todos os seus sonhos. Vai poder trabalhar, vai poder ter o seu dinheiro, vai poder ter a sua liberdade. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Consegui convencer meus pais. E dias depois ela me disse que eu tinha um problema com a minha idade para tirar os documentos. E eu tive que tirar um documento falso. E aí chegou o dia que eu fui para a Europa. Imagine no século 21, no início de milênio, com toda essa tecnologia, essa informação, tudo que o ser humano já produziu de bom. E a gente pensar que tem meninas de 18 anos, 17 anos, ainda virgens algumas delas, ainda sem experiência de vida, de famílias mais tradicionais, mais do campo. E saem das suas vilas para trabalhar em outros lugares, teoricamente para procurar um trabalho que seja de babá, de faxineira. E já no caminho são informados pelos traficantes que serão prostituídas. Existe uma grande confusão no Brasil entre prostituição, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, exploração sexual, turismo sexual, enfim. Existe uma confusão enorme. É preciso separar as coisas, primeiro, entendendo que 0 a 18, para fins do protocolo de Palermo, é criança. Ou seja, qualquer tipo de violação, seja deslocamento, transporte, abrigamento dessa pessoa que está em situação peculiar de desenvolvimento, fica configurado o tráfico para fins, se for o caso de exploração sexual. Hoje, a prostituição acabou virando um grande negócio, porque entrou no meio disso o tráfico humano. O tráfico humano, na verdade, é uma nova forma de escravizar. Quando eu cheguei em Zurique, lá estava me esperando a tia e mais dois homens. Logo quando eu cheguei, eu já tive que ir para a cama com um deles. Foi ali que eu perdi a minha virgindade. Com aquele homem podre. Aquele homem horroroso. Foi muito difícil para mim. A tia fez um acordo com esse homem. E que eu tinha que casar com ele em troca de me prostituir. Cinco dias depois, eu já trabalhava numa sauna. Dormia com muitos homens numa noite só. Chorava muito. Sofria. Quando elas se recusam a se prostituir, elas são estupradas e estupradas de novo, violentadas fisicamente, até que elas aceitem essa situação. Muitas delas nunca recebem depois pelos serviços que prestam, porque estão endividadas com essas pessoas e não têm condição de retornar quando fogem à sua origem porque têm vergonha, porque se sentem mal, porque ainda não se sentem vítimas daquele abuso. Não é possível que isso aconteça. Porque para essas pessoas serem vitimizadas, existem aqueles que vitimizam. Existe o explorador. Existe aquele que vai tirar dinheiro dessa situação. Existe uma carga de maldade nisso que o resultado é imediato. Ele tem um lucro imediato e o resultado na vítima é imediato. O tráfico é uma organização criminosa que rouba, induz, engana crianças, jovens, mulheres e, em muitas situações, homens, que saem de seus lares, saem de suas cidades, saem até de seu país buscando melhores condições de vida. O que encontra na frente, normalmente, é violência, agressão e, muitas vezes, a morte. O dinheiro ia metade para a tia, a outra metade para esse homem. E a outra parte era para pagar o apartamento, as despesas desse lugar com esse meu marido. Eu nunca vi o dinheiro na minha mão. Nunca. Ela dizia que estava guardando dinheiro para que eu fosse visitar a minha família, lá no Brasil. Existem outras formas de exploração que não só a exploração sexual, mas também a exploração de mão de obra, o tráfico para fins de remoção de órgãos. Enfim, uma gama muito grande de violações de direitos que, inclusive, estão elencadas no protocolo de Palermo, que é a Convenção Internacional que o Brasil assinou. A mulher, uma vez escrava, a mulher, uma vez na mão desses traficantes, dificilmente consegue recuperar a sua dignidade. Ela é violentada tanto na parte física, quanto na parte emotiva, quanto na parte psicológica, na questão moral, na questão religiosa, como pessoa humana. Não dá para deixar de ressaltar a importância da compreensão da existência do tráfico interno de crianças e adolescentes no Brasil. Do deslocamento, do transporte, do abrigamento, das graves violações de direitos praticados contra essas pessoas. Sobretudo porque o Brasil tem 7 mil quilômetros de fronteira seca. Então, todo o trabalho que a gente fez pelo Brasil, na Amazônia, de norte a sul, verificando a vulnerabilidade de crianças e adolescentes em região de fronteira, em região de tripse fronteira, por exemplo, região de fronteira seca, nós vimos o quanto é necessário um enfrentamento mais denso com relação a essa situação. O crime, ele se aproveita dessa dificuldade de se informar às populações e dessas zonas de vulnerabilidade, isso não tem dúvida alguma. Ele é tão atraente porque ele é muito lucrativo. Ele é muito lucrativo porque, por exemplo, quando nós apreendemos uma droga, você apreende a droga e a droga vai ser incinerada. Mas qual que é a mercadoria do tráfico de pessoas? É a pessoa. É a pessoa humana. A pessoa humana, ela volta ao mercado como objeto do crime. E, por isso, ela vai poder ser revitimizada e reutilizada como mercadoria, se ela não for retirada deste mercado através de acolhimento, através de políticas públicas em direção a esta pessoa. Eu terminei grávida. E com três meses de gravidez, a tia me propôs um aborto. E eu fiz. Quatro dias depois da cirurgia, eu já tive que me prostituir de novo. E eu sentia dores, muitas dores durante a relação, até que eu tive uma hemorragia. Foi ali, foi ali que eu decidi que eu não ia mais deixar esses dois me escravizar e me prostituírem. E que eu ia fugir. Então eu conheci um cliente, um homem, que disse que ia me ajudar a sair dali. Porque ele via o meu desespero. E ele me ajudou a fugir. E eu fugi. Nós respeitamos, obviamente, enquanto rede, enquanto militante dos direitos humanos, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária. Mas é necessário que a gente tenha no Brasil, sim, pessoas capazes, com qualificação, com competência e comprometimento para enfrentar o tráfico de pessoas. Não é uma lenda. O tráfico é real. E ele lida com sonhos de pessoas, com carências, com necessidades, com misérias. Enfim, lida com o ser humano. Então, hoje, para as organizações criminosas, é muito mais fácil e menos perigoso tratar pessoas como coisas, vender pessoas, do que, na verdade, traficar drogas. E quando a gente fala de exploração sexual, de mulheres, nós temos que romper as barreiras de um preconceito contra essas pessoas. Nós temos que romper para poder acolher. Porque é só acolhendo que nós vamos impedir a continuação dessas práticas. A mulher, ela não tem por si só como sair dessa situação. Então, a pastoral da mulher marginalizada estende a mão, solidariza-se a partir da caridade e procura fazer esse papel que Jesus coloca como o principal papel para ser verdadeiramente próximo de alguém. Nós queremos, por meio dessa pastoral da mulher marginalizada, dar a elas o direito de poderem recuperar a dignidade de filhas e filhas de Deus que lhes foi roubado. Para que elas voltem a viver uma vida digna de pessoas humanas. Música 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 Música